Sempre que você quiser me elogiar, foque nas qualidades que vão além da aparência. Sempre que você quiser me apoiar, lembre-se de ressaltar o quanto eu sou forte. Sempre que você quiser me ouvir, preste bastante atenção e não interrompa. Sempre que você quiser me valorizar, tente desapegar dos bens materiais. Sempre que você quiser me comparar a outra mulher, pense que são as diferenças que me tornam única. Sempre que você quiser me respeitar, quiser não, respeite todas as mulheres o tempo todo. Uma homenagem da NSC a todas nós. Fortes, delicadas, empoderadas, livres. Mulheres!